No tempo em que ainda não existiam aplicações como o StreamYard, etc., para fazer emissões em direto através do Facebook e do YouTube, já a Saloia TV fazia emissões em direto de acontecimentos, de eventos, aqui da nossa região, através do nosso site em www.saloia.tv. Foi o que aconteceu há seis anos. Há seis anos atrás, quando se realizou em São João das Lampas o Festival do Pão Saloio. A Saloia TV tinha lá um stand, enfim, um humilde stand, preparado com carinho e muito trabalho e muita boa vontade, emissão em direto. Foi anunciado ali naquele papel e as emissões em direto existiram desde aqui. E foi em direto que pudemos assistir a uma lição do Tiflecha. Não há trabalho para oito horas, há para seis ou sete. Está a perceber? E há trabalho para todos. Outro que por lá passou nas emissões em direto foi o Timáfra, que respondeu a perguntas de toda a gente, incluindo do Presidente de Junta. E deve ter sido uma boa resposta. Eu vou passar a palavra ao primeiro interveniente, Guilherme Ponce de Leão, para nos falar do que foi esta iniciativa de fazer aqui, o primeiro festival do Pão Saloio. Guilherme. Ora, boa tarde a todos. É com muita honra e é um privilégio muito grande podermos ter a capacidade de fazer este primeiro festival do Pão Saloio. O nosso executivo é uma das coisas que entende é que um povo sem memória não é um povo e nós queremos que as pessoas tenham a memória viva e consigamos recriar uma rota do Pão Saloio apresentando todo o tipo de máquinas e utensílios. A debulhadora era como funcionava há um bom par de anos. Há 40 anos que esta debulhadora não funcionava. Hoje está a funcionar. Perto das 6 horas vamos pô-la a funcionar novamente. Outras máquinas que estão ali também vão funcionar. Há ali enferradeiras manuais com mais de 100 anos. E é muito gratificante para o Presidente da Junta que se põe mais um estudo. Que põe mãos a uma obra para recriar a rota do Pão. Consiga hoje ver comentários de pessoas um pouco mais velhas que eu. E as pessoas ficarem sensibilizadas por verem artefatos. E até ficarem incomovidos por isto. com a nossa freguesia. E esta é a maneira como ela é feita artesanalmente. aqui é o rigoroso Pão Saloio. Sobre a debulhadora do Facebook, Saloia, vamos fazer comentários que tinham de trabalhar com máquinas daquelas. Isto mostra a importância que é realizarem-se feiras como esta. Alexandre, demora-se a escada de jogar o que é que foi? Boa tarde a todos. Estava um treino de brincadeira de chegar aqui. Isto realmente é um sucesso. As pessoas acham que têm a consciência do sucesso que isto é e da importância que têm. Mas o importante a todos é que com muito gosto que estou aqui. É com muito gosto que dou-vos parabéns tanto à Saloia TV como ao Presidente da Junta, o Ponce de Leão, pela iniciativa e pelo valor de trazer até à maioria das pessoas. Esta é a mais-valia que tem aqui na Freguesira, na Freguesira. Esta é a mais-valia para o Conselho. E neste mundo que está globalizado e que comemos, pelos vistos, comemos pão que é feito muito longe, congelado, aquecido. É muito bom ver que ainda somos capazes, quando queremos, de ter um pão genuíno, um pão que é nosso, um pão que é símbolo de um passado e de centenas de anos de trabalho para chegar a este modelo de pão tão genuíno e com tanta qualidade. Mais ou menos, muito parabéns, Ponce. Uma pergunta aos Xeolas, que é conhecido por produzir outro produto da região de Saloia, que é famosíssimo e só há em Fontanelas, ou há mais? Há mais, há mais por aí. Mas as Fontanelas são únicas. É as melhores, é as melhores. É as melhores. A Maçã Reineta. A Maçã Reineta de Fontanelas vai para a 4ª edição este ano, que vai possivelmente ter o maior sucesso todos os anos. Já o Presidente da Junta está do nosso lado também, se não tivesse era corrido da freguesia, mas está sempre ao nosso lado e vamos fazer o 4º Festival em 22 de Outubro, salvo erro que já está a data mais ou menos da agenda. E se a Nossa Senhora da Internet nos abençoar, a gente vai lá fazer em direto? Porque hoje teve quase para não ser que a rede só a veio agora. Não, mas Fontanelas é aquilo que trabalha-se mesmo sem rede. Aquilo é... Ali não é necessário muita rede. De maneira que apareçam por lá porque são bem-vindos também. A Saloia TV tem que estar em todo o lado. E agora, com aplicações como o StreamYard, por exemplo, vamos mesmo estar em direto de vários eventos aqui na nossa região Saloia. Para isso também é que foi criado o Saloia Park. Para falar do nosso parque comercial, industrial, agrícola e de serviços. O nosso parque empresarial. O João Chaves e o Carlos Saldanha estão a tratar desse assunto. Emissões em direto, oh, meus amigos, vai ser com a Saloia TV. Música 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 Música